Pra você que tá ligado, aqui quem fala é o Spirlandelli, e aí galerinha, como que vocês estão? Eu espero que 100%, tá? E é o seguinte, hoje é dia da gente conferir, tá? Os jogos do mês de abril na Playstation Plus, tanto ali no Playstation 4, como também no Playstation 5, beleza? E ó, fica tranquilo que esses jogos aqui, você não vai poder, tipo assim ó, ir agora e baixar nos seus consoles aí no Playstation 4 ou no Playstation 5, tá? Você vai poder baixar eles a partir do dia 6, na próxima terça-feira, beleza? Então não vai no seu videogame agora, você fica procurando o jogo lá pra baixar, tá bom? Vamos começar falando o seguinte, eu quero começar falando de um dos melhores jogos do Playstation 4, por sinal né, que é o Days Gone, que você pode também jogar ele no Playstation 5. É o seguinte ó, aqui no caso, o acesso do Playstation Plus é lógico e óbvio né, que você só pode ter acesso a esses jogos gratuitos se você é assinante Plus. Tem muita gente que tá chegando no mundo dos games agora, tem muita gente que tá chegando no Playstation agora né, não sabe um pouco disso. Então eu quero falar aqui com vocês, tanto pra aqueles que já são veteranos nesse assunto, como pra aqueles que estão entrando nessa atmosfera de games do Playstation agora, tá bom? Quem é assinante do Playstation Plus vai poder baixar o Days Gone totalmente gratuito a partir do dia 6, na próxima terça-feira, tá? Mas o que é Days Gone mano? Do que que se trata Days Gone? A gente não conhece muito desse game SPL. Você pode compartilhar com a gente um pouco? Sim jovens. Vamos lá falar um pouco de Days Gone. Days Gone ele é um jogo de mundo aberto né, pós-apocalíptico, ele é jogado em terceira pessoa, ele é um jogo dublado brasileiro sensacional, tá? Um jogo muito bom, se você gosta de exploração, de muita aventura, de uma narrativa incrível, você vai curtir muito o Days Gone. A gente tem um sistema de sobrevivência bem interessante né, e a gente controla o Deacon, que ele é um caçador de recompensas em um mundo pós-apocalíptico né, tomado por zumbis. É uma parada bem interessante, ele é um ex-motoqueiro né, de uma gangue de motoqueiros, uma parada bem legal. E o Deacon mano, ele se envolve em uma jornada tipo assim ó, com o objetivo de achar sua esposa ainda com vida. Nesse mundo aberto pós-apocalíptico, onde a gente vai enfrentar uma horda de zumbis imensa, uma parada muito louca mesmo, tá? Então toma bastante cuidado, se puder, economiza bastante recurso, se não passar apertado no game. É um jogo extraordinário, inclusive um dos melhores jogos feitos no Playstation 4 e também agora disponível no 5, certo? Mas assim, você não vai poder baixar ele na Playstation Plus do PS5 tá, fica lembrado aqui, só no Playstation 4. Belezeiro? Então vamos pro próximo. O próximo game é o Zombie Army 4 Dead War tá galera, um jogo de zumbis também pós-apocalíptico né, onde você pode jogar ali tanto sozinho com uma campanha muito legal também. Como também em modo cooperativo né mano, e nesse jogo aqui ele é bem legal, inclusive se você não conferiu a gameplay que eu fiz aqui no canal, eu vou deixar disponível no card aqui em cima, se eu não me engano eu fiz a gameplay dele aqui pra vocês tá, o início de gameplay que foi muito interessante. Nesse jogo aqui mano, ele se passa assim, a história dele é uma versão alternativa da Segunda Guerra Mundial, certo? Onde os vivos vão enfrentar zumbis liderados pelo Hitler, uma parada bem diferente né, bem interessante por sinal. A gente tem até tubarão né mano, infectado, mas parada bem legal. O título como eu falei pra vocês, ele tem um modo história né, que pode ser jogado sozinho ou até de modo cooperativo com mais 4 amigos tá. A gente tem uma parada muito insana aqui de combate tá, o combate desse jogo aqui é bem interessante, é bem sanguinário. A gente vê ali né, dilacerações de membros do zumbi, uma parada muito muito legal. E a questão mais interessante que eu acho né, é o sistema de raio-x do jogo e assim, a parada online né, que a gente pode jogar com os amigos. Achei bem legal isso aqui, então se você curte né, um jogo online pra você jogar com seus amigos pra matar zumbi, pra você poder ir ali experimentando armas diferenciadas. Eu acho que é uma boa escolha, pra você poder baixar no seu Playstation 4 a partir do dia 6 de abril também, beleza? Agora a gente vai falar sobre o jogo do Playstation 5. Beleza galera, se tratando do jogo do Playstation 5, a gente tá falando aqui de All the World Soulstorm tá, All the World Soulstorm. Ele vai ser um game gratuito somente pra proprietários do Playstation 5, beleza? Ele vai ser lançado pro Playstation 4 também, tá? Mas você só vai ter acesso ao plus dele, ao jogo grátis no Playstation 5. All the World Soulstorm é um jogo de narrativa muito legal também, de aventura, que se trata de um personagem chamado Abe né, Que ele tá lutando pra libertar os mudocons da escravidão e assim, tem uma parada muito legal de quebra-cabeças ali né, uma interação muito legal. E assim, o Abe ele precisa ganhar seguidores né, pra melhorar suas capacidades de sobrevivência em combates e encontros com inimigos. É uma parada muito interessante. Eu gosto muito dessa franquia tá, o All the World, que a gente já conhece faz um bom tempo. Acho que né, eu tinha o que? Eu tinha nem 10 anos de idade quando foi lançado, mas é assim, a ideia do jogo é extraordinária, principalmente se tratando de gráficos atuais no Playstation 5 vai ser muito louco, tá? Então ó, corre e baixa a partir do dia 6 também, disponível no seu Playstation 5. Ó, dessa vez eu tenho que falar hein mano, a Sony caprichou como ela caprichou no mês passado também. Se você não conferiu os jogos do mês passado, eu aconselho muito que você corre lá pra baixar, tá? Tem muito jogo bom ainda que é o Final Fantasy 7 Remake, tem o Maquete, tem o Remnant from the Ashes e o Farpoint. Mano, jogos incríveis tá? Principalmente se tratando ali de Final Fantasy 7 Remake, do Maquete e do Remnant from the Ashes, que é um jogo muito louco cooperativo, que eu joguei demais já com os meus amigos. Vale muito a pena vocês conferirem tá? Fica tranquilo, não vai procurar esses jogos pra baixar agora na PSN Plus. Primeiro vocês baixam os de Março, tá? Que tá disponível lá ainda, caso você não baixou, pra você ter pelo menos ali na biblioteca, caso você quiser jogar eles também, né? Pode ser que aconteça isso, e aí você vai poder aproveitar. Já baixa eles, deixa separadinho e na próxima terça-feira, no dia 6, eu vou passar na comunidade aqui do canal, lá no Instagram também, pra lembrar vocês de novo sobre vocês baixar esses jogos na PSN Plus. Belezeira? Então é isso galera, tamo junto, um grande abraço, uma boa semana pra cada um de vocês, valeu, falou, falou!